Eu te amo exatamente como você é. Você já ouviu essa frase de alguém? Você já falou isso para alguém? Eu te amo exatamente como você é, sem tirar nem pôr. Eu aceito você, eu vejo você, eu não quero mudar você, eu amo você do jeito que você é. Você já sentiu isso de verdade por alguém? Sim, gente, o outro, a pessoa que está se relacionando com a gente, é o nosso espelho mágico, mostrando para a gente tudo o que a gente precisa curar na gente, né? Todas as questões mal resolvidas, todos os traumas, todas as dores, tudo que tem de lixo inconsciente, que é 95% de você, e a grande magia, a grande oportunidade, e é o grande desafio, né? A gente vê as pessoas dando murro em ponta de faca no amor, principalmente nessa quarentena, né? O que eu recebo de pedido de socorro? Nunca tanta gente me pediu para falar de amor, para ajudar. Tem gente se divorciando por causa dessa obrigação de conviver. As pessoas estão convivendo 24 horas por dia e está insustentável, né? Todo mundo fazendo home office. A mulher numa ponta da mesa, o marido na outra, as crianças, os filhos no meio, fazendo trabalho escolar, e está desafiador, né? Muitas vezes, eu estava conversando com um casal amigo meu, e ele falou para mim, ele falou, Bete, ela, né? A minha mulher, ficou uma semana sem tomar banho, Bete. Uma semana sem tomar banho, porque você está em casa, você acorda de pijama. Ela fica o dia inteiro de pijama, Bete. Faz comida de pijama, tudo. Eu falei, meu, outro dia eu cheguei para ela e falei, amor, toma um banho, você tem que tomar um banho, né? E é muito interessante isso, porque você está convivendo com a pessoa e vai acabando o encanto, né? A pessoa não tem um cuidado pessoal. Isso é muito importante. Lembra que o outro te trata como você se trata. Lembra que tudo começa e acontece através de você, que você precisa olhar mais para você, cuidar de você. E cada cuidado que você tem com você, seja num momento de você tomar um banho gostoso, de você passar um perfume, você está em casa, mas passa um creme, um perfume gostoso, né? Fica, né? Você fica mais leve, você se sente mais gostosa e você fica mais gostosa aos olhos da pessoa que está com você, né? Isso é muito legal. E o homem também, né? Outro dia, até um aluno meu, eu vi um post dele que eu achei muito legal, do Ed, né? Ele gosta muito de cozinhar. E ele fez um post que eu achei incrível. Ele falou, ele postou fotos da casa dele brilhando limpinha, uma casa impecável. Ele falou, gente, eu que limpei. E eu limpei porque eu não tenho preconceito, né, com relação a fazer as coisas em casa. Eu não vou ser menos homem porque eu estou ajudando minha mulher. Porque tudo que eu faço aqui não é nem por ela, é porque eu me sinto bem numa casa limpa. Como eu me sinto bem, como me dá muito prazer, né? Ainda mais a gente está em casa, né? Todo mundo aqui em casa. Então, eu fazer as coisas de casa e deixar minha casa cheirosa, limpa, agradável, me dá uma sensação tão boa. Eu me sinto tão envolvido, né? E eu faço isso com prazer. E, consequentemente, eu recebo muito amor e muita gratidão da minha mulher por eu estar contribuindo, colaborando com a... deixando a nossa casa mais agradável. Então, você percebe o quanto é importante essas parcerias dentro de casa? Outro dia, uma moça escreveu pra mim dizendo, Bete, eu faço tanto pelo meu marido, eu faço tanto pelos meus filhos, eu faço tanto por eles. Aliás, eu faço de tudo, até esquece de mim, faço de tudo. Mas eles não me dão valor, por mais que eu faça, eu não sou reconhecida, né? E aí, talvez você até consiga entender por que ela não recebe o carinho, não recebe o reconhecimento, ela não é valorizada pelo marido e pelos filhos. Por quê? Porque existe uma cobrança. O que ela faz? Ela faz esperando a contrapartida, esperando o retorno. E eu falei pra ela, eu falei, olha, olha com sinceridade pra dentro de você e se pergunta, por que é que você faz tudo pelo seu marido? É esperando o amor dele de volta? Será que não é uma carência? Será que você não faz tudo por carência porque você acha que você precisa fazer pra receber o amor dele? Pra receber a atenção dele? Você quer chamar a atenção do teu filho? Você quer chamar a atenção do teu marido e por isso você faz? Faça por você. Faça pelo outro, simplesmente, porque aquilo que você tá fazendo pra ele, pro teu marido, pro teu filho, seja pra quem for, te faz bem. Faça pelo prazer que você sente em fazer, pelo prazer. Seja de fazer uma omelete pra ele, seja de lavar a roupa dele, seja de passar a camisa dele, né? Com o maior capricho. Seja de ajudar teu filho nas tarefas da escola. Faça sem esperar. Ah, não espera nem um obrigado, não espera. Não espera, isso é um exercício muito poderoso, gente. Faça, porque você ama fazer. Faça mais as coisas que você ama. Faça mais aquilo que te dá prazer. E exercita isso na tua vida, né? Não esperar que o outro te dê. Porque quando você espera, você tá fazendo um jogo, né? O jogo de eu dou, mas eu quero receber. E quando eu não recebo, eu cobro. E quando você cobra, você fica chata. Lembra que tudo é energia e vibração. Quando você faz pelo outro, com a intenção de receber a troca, o outro, teu marido, ele já sentiu isso. Ele já sentiu. E ele não vai corresponder, ele não vai doar pra você na mesma medida. Porque ele tá sentindo o que você tá fazendo com terceiras intenções. A intenção não é de amor puro. A intenção não é de prazer. Eu tô me doando porque, meu, porque eu gosto. E quando eu gosto, quando eu faço por prazer tudo pra você, eu já recebi a recompensa. A recompensa é o meu auto prazer. É o prazer, a satisfação que eu sinto de tá fazendo por você. Eu não preciso que você fale obrigado. Eu não preciso nem que você me dê nada. Porque eu já recebi a recompensa. Que é eu me sentir bem com o que eu fiz pra você. E isso é muito raro de acontecer, você entende? Porque a gente tem tanto lixo dentro da gente. A gente tem tantas necessidades. A gente tem tanta carência. Que você sempre espera a resposta, o retorno do outro, né? E aí, quando você faz e o outro não dá a contrapartida, começam as brigas, começam as discussões, a cobrança. E às vezes você acaba com uma oportunidade incrível de viver um relacionamento maravilhoso por causa disso, né? Gente, faz o roponopono mágico para você todos os dias, pra você, pra você, Fabiana, abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo, Fabiana, abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Faz as 108 vezes que vai limpando, dia após dia, de você, todas essas memórias tóxicas, todo esse lixo que está armazenado em você, te fazendo, né? Não se sentir amada, porque a primeira pessoa que tem que amar você é você. O outro corresponde ao amor que você sente por você. Como o outro tem o espelho mágico? Se você não se ama, se você não se gosta, se você não se cuida, o outro está espelhando isso. Então, ele não vai cuidar de você na medida que você quer, porque ele está espelhando que você precisa se cuidar primeiro. Então, esse é o exercício. Você está enxergando as coisas que estão acontecendo aí à tua volta, estão mostrando pra você o que você precisa melhorar em você. É reflexo do que existe em você. É uma oportunidade mágica, é incrível. Esse casal ainda, né? Eu estava comentando com você. Eles são casados há 26 anos, esses meus amigos, né? E foi muito legal ter conversado com eles, porque veio uma outra, amanhã é dia dos namorados, né? E uma coisa que eu recebo muito, 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 muita mensagem. As mulheres reclamando que o marido nunca acerta no presente, né? Ou não dá mais presente. E esse casal está acontecendo isso. Eles são casados há 26 anos. E ela falou pra mim, ele falou, ele não me dá mais presente, Bete. Ele não me dá mais presente. E como a gente estava numa conversa aberta, eu falei pra ele, por que você não dá mais presente pra ela? Ele ficou com medo de falar, porque ela é meio, assim, meio brava, sabe? Aí ele pegou, ela falou pra ele, pode falar, amor. Fala, por que você não me dá mais presente? Eu sinto que o romantismo entre a gente acabou, porque você não me dá mais presente. Você não me dá mais presente nas datas especiais, nem aniversário, nem no dia das mães. Você não me dá mais presente. Por quê? E ele falou, por quê? Porque todos os anos que eu te dei presente, foram mais de 24 anos que eu te dava presente, você nunca gostou de nenhum presente que eu te dei. Se eu chegava com ramalete de rosas, você falava pra mim, mas de onde você pegou essas rosas do cemitério? Que rosa horrível, odeio rosa, né? Odeio rosa. E aí eu falei pra ela, nossa, você fazia isso? Ela falou assim, não, mas é que as rosas que ele me dava eram feias. Outra coisa, Bete, eu não gosto de rosa, eu gosto de orquídea. Falei, mas você nunca falou pra ele? Ah, falava. Eu falava, não, você falava que você não gostou, parecia que ele tinha pego as flores do cemitério, mas você falava, amor, olha, eu agradeço pelas rosas, né? Eu sou grata, porque a intenção foi positiva dele, né? Olha a intenção, ele foi lá e comprou as rosas pra ela. Você percebe a ingratidão, né? Aí outra vez ele falou, mas outra vez, Bete, eu cheguei pra ela com um monte de coisa, eu comprei uma calça pra ela, eu comprei uma bolsa, eu comprei, eu cheguei cheio de presentes, eu saí do trabalho, eu fui pro shopping, Bete, eu fiz um garimpo, eu pedi até pra funcionária da loja me ajudar e escolher um presente pra ela. Eu sabia a marca da calça que ela usava, eu comprei a marca da calça, que era a preferida dela. Pela hora que eu cheguei aqui, ela pegou a calça e falou assim, não, você acredita que eu vou, você acha que eu vou usar essa calça? Você não me conhece. Você tá comigo há tantos anos e você não me conhece. E foi, em vez de ser uma alegria, foi uma briga. E ele falou, eu fiquei tão traumatizado, Bete, tantos traumas de ouvir, tanto, sabe, tanta ingratidão de não ter um reconhecimento, que eu falei, meu, eu não entendo, eu não conheço essa mulher, eu não tenho capacidade pra encontrar um presente legal pra ela. E ela ouvindo isso, eu falei, nossa, você fez isso? Ela falou assim, ah, eu não lembro, porque é aquilo, né, gente? Quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. O que você fala pro outro, e palavra é muito poderosa, quando você agride, quando você xinga, você esquece, você aliviou, né, você xingou, despejou tudo no outro, mas quem ouviu, ele não esquece, ele fica armazenado aqui, é trauma que fica, é memória que vai armazenando. E a pessoa, a mente, ela armazena tudo isso no subconsciente, e aquilo lá fica reverberando, e aí chega a hora de comprar um presente, o cara fala, pô, eu não sou capaz de comprar presente, eu não vou, porque é briga, eu vou ouvir coisas que eu não preciso ouvir, então eu não vou comprar nada, porque é melhor. E aí ela também não sabe, né, que ele tá sentindo isso, porque até então ele não tinha falado pra ela, ele só falou nessa conversa que a gente teve, e aí ela fica achando que ele não tá, não é mais romântico, que ele nem gosta mais dela, sem saber o que tá acontecendo de verdade, né, então como é importante falar, né, falar, fala, o outro não é obrigado a saber o que você gosta, ele não tem uma bola de cristal, né, e tem gente, não, mas Bete, ele tá comigo há 30 anos, como é que ele não me conhece, Bete? Não, ele pode te conhecer, mas tem gente que não tem habilidade, não tem o dom pra comprar presente, tem gente que não tem. Gente, você consegue entender que o outro só dá o que tem? Como é que você quer espremer uma laranja? E você quer que saia suco de maracujá da laranja? Não, vai sair suco de laranja, da laranja sai laranja, não adianta você querer que o cara te dê algo que ele não sabe, que ele não tem, tem gente que não consegue. Eu tenho a habilidade de enxergar, eu tenho a habilidade de acertar no presente que eu dou pras pessoas, eu tenho uma habilidade, eu tenho, mas eu vejo as minhas irmãs, minhas irmãs compram presente pra minha mãe, elas não acertam, é raro acertar. Minha mãe tem um gosto, assim, muito pessoal, é difícil acertar. E é o que acontece com os casais. Então, o que eu recomendo, né? Dá dica do que você quer ganhar, não espera o outro adivinhar, pra depois brigar. Tá vendo? Você nunca acerta, você não gosta de mim, né? Você não se importa comigo, você não me vê. Você não me vê. E não é verdade. Isso não é verdade. Simplesmente a pessoa não consegue encontrar, não ter essa habilidade pra encontrar o presente. Então, o que eu faço, né? Quando eu quero ganhar o presente, eu já dou o passo, eu dou até o link. Eu mando pro WhatsApp pro Gilmar, eu falo, Gilmar, olha, eu quero isso aqui. Eu mando o link com a cor, com o tamanho, com tudo. Porque o Gilmar mesmo, né? Nos primeiros anos de namoro, ele até me dava os presentes, porque ele entendia que, como eu gosto de coisa colorida, eu gostava de qualquer coisa colorida. Só que as coisas coloridas que ele me dava, gente, nada a ver comigo, nada a ver. Não é tudo, não é todo colorido que eu gosto. Tem algumas estampas que, meu, pra mim não rola, não conecta. E aí eu acabava não usando as roupas que ele me dava, ele ficou chateado, né? Aí ele falou, eu também não acerto comprar as coisas pra você. Mas eu falei, olha, não precisa adivinhar o que eu quero. Eu vou falar pra você, se você não se importar, eu te dou, né, a dica do que eu quero. Então, por exemplo, essa, por exemplo, eu pedi pra ele o microfone pra gravar vídeo, ele me deu um headphone pra eu ficar ouvindo, porque eu gosto de fazer as tarefas de casa, então eu coloco o fone e eu fico ouvindo vídeos, fazendo meditação, lavando louça, limpando a casa. Coisas úteis. E esse amigo meu, ele falou assim, ah, eu também não sei mais o que dá pra ela, porque ela tem tudo, porque ela tem loja de roupa feminina. Ele falou, ela já tem tudo. Aí ela virou pra ele e falou, mas como que um homem pode falar que eu tenho tudo, Bete? Como assim tem tudo? Eu não tenho tudo, ninguém tem tudo na vida. E é verdade, ninguém tem tudo na vida. Mesmo que a pessoa, você ache que ela tem tudo, ninguém tem tudo. A pessoa sempre precisa de algo. e ela até comentou comigo, essa amiga, falou, pois eu conheci uma pessoa recentemente, uma funcionária que trabalha com ela, que ela me deu no meu aniversário um gato e eu amei o gato, amei ganhar um gato de presente. Aí o marido dela falou, mas eu nunca ia te dar um gato de presente. Eu vou dar um gato de presente pra você? Ela falou, tá vendo? Porque você não me conhece, porque se você me conhecesse, aí já começa as discussões. Aí ele falou, é por isso que eu não te dou nada, porque realmente eu não te conheço e eu não consigo, eu não consigo fazer você, não consigo te agradar, eu não consigo fazer você gostar de nada que eu te dê. Eu não consigo, por mais que eu me esforce, eu não consigo. E eu falei, mas gente do céu, vocês ficaram mais de 20 anos nessa briga de cão e gato, sendo que era tão fácil, você, ela, você perguntar pra ela, o que você quer ganhar? Me passa o link, vê aí na internet, a bolsa, o sapato, ou vê, sei lá, o que você quer, um celular, um relógio, um brinco, você quer uma flor, sei lá. Gente, pergunta, pergunta pra pessoa, perguntar não ofende, pelo contrário, né? Você vai comprar um presente que a pessoa gosta, né? E ela vai ficar feliz e agradecida por você. Ah, mas aí acabou a surpresa, né? Gente, eu vou te falar, eu fico feliz, não importa, a hora que chega o presente, você fica feliz do mesmo jeito, porque é uma coisa útil, é uma coisa que você quer, é uma coisa que você precisa. Então, conversar é muito importante, né? Trocar informação é muito importante. E amanhã é dia dos namorados, e você vai fazer o quê? Amanhã, você já pensou como é que você vai fazer o dia dos namorados em casa? É um dia dos namorados diferente, né? A gente não vai sair pra restaurante, mas você pode fazer um dia dos namorados se você tem alguém aí com você, se você é casada, ou se você tá com o teu namorado ou namorada, você pode fazer um dia dos namorados muito especial, né? Recordando, lembrando os tempos de namoro de vocês, como era, quando vocês se conheceram, o que que te encantou no teu marido, hein? O que que te encantou na tua mulher? O que chamou atenção nela ou nele quando vocês se conheceram? Gente, traz essas lembranças à tona, né? Faz uma comida especial, o que que vocês gostavam de comer? Quando vocês saíam, vocês comiam o que? Pizza? Esfirra? Tem algum prato que vocês faziam sempre? Que música tocava no encontro de vocês? Bota essa música amanhã, né? Que música tocava? Que música fazia o coração de vocês bater mais forte? Que música fazia você lembrar dela ou você lembrar dele quando vocês estavam distantes, quando essa música tocava? Faz tempo que você não ouve essa música? Vocês gostavam de ir no cinema? Faz um cinema em casa amanhã? Vão os dois lá preparar um jantar. Jantar, gente, arruma a casa, limpa a casa, os dois aí, capricha na limpeza, prepara um jantar especial, arruma a mesa, coloca umas velinhas, né? Coloca umas bexigas vermelhas, coloca umas flores, faz algo diferente, vai assistir depois um filme, um filme que vocês gostem, pode ser uma comédia romântica e você está certo o que vocês querem assistir, né? Isso é muito importante, gente, relembra os momentos bons que vocês viveram, as qualidades um do outro, né? Eu sei que agora todo mundo junto e misturado aí em casa, você só vê o defeito do outro, né? Mas, esse momento, acredita, está sendo uma grande oportunidade para você evoluir, para você trazer à tona a deusinha, o deusinho que você é, para você melhorar, para você dar o salto quântico, porque quando você se cura, tudo muda aí fora, a tua vida é um reflexo do que, do teu estado interior, do que você está vibrando aqui dentro, tudo é frequência, né? E quando você passa a elogiar mais o outro, teu parceiro, a tua parceira, passa a olhar as coisas boas, né? E tudo, quando você lembra de algo bom lá do passado, pode ser uma rosa que você ganhou dele, pode ser um sorriso, pode ser o olhar que você lembra, aquele olhar, né? Aquele olhar, assim, que paralisou você, que te, assim, que te fazia, fazia teu coração disparar, bater mais forte. Qualquer lembrança, né? Que te conecte com aquilo que você admirou na tua mulher ou no teu marido lá atrás, é um gatilho que dispara e traz à tona muitas outras lembranças legais, lembranças positivas. E você pode se reapaixonar, e você pode reacender a chama do amor, né? Eu vejo muito isso, eu tenho um curso que é a Fórmula do Amor, que é um curso só de relacionamentos amorosos, onde eu ensino as pessoas, né? a mudarem dentro aquilo que elas querem encontrar fora. E a mágica acontece, eu vejo pessoas que transformam o casamento, né? Eu recebi uma mensagem de uma moça que ela contou pra mim que depois de dez anos junto, né? Eles acabaram, olha aqui o que ela escreveu pra mim, a Isabel, Bete, eu tenho uma coisa pra te contar, depois que eu fiz teu curso a Fórmula do Amor, finalmente eu subi no altar, depois de dez anos que a gente tava junto, vida me surpreenda. E olha que legal também a Isa, Bete abençoada, eu fiz teu curso a Fórmula do Amor e uma coisa que aconteceu que foi que eu me reconectei comigo mesma, você me ensinou que a gente deve se amar pra que a gente possa ser amada, eu agradeço de coração, porque desde que eu comecei a me amar mais, aconteceram tantas coisas boas e até um novo pretendente apareceu na minha vida e isso que acontece, você percebe? Você acha que isso é por acaso? Não, a mudança acontece através de você. Olha, por exemplo, a Carla, eu gosto de dar esses exemplos porque os exemplos conectam você, viram chaves poderosas, são gatilhos poderosos pra você entender o que é que você tá fazendo aí de errado na tua vida. Bete, eu já alcancei tantas bênçãos que chegaram a ser mágicas, fiz o curso a sua fórmula do amor e eu tô fazendo todas as práticas, a maior mudança não foi fora de mim não, não foi com o meu marido, com o meu amor, com o meu parceiro, mas sim comigo mesma, com a minha forma de ver o mundo, de me relacionar, o meu amor, o meu relacionamento saiu de um processo de traição para o perdão. Hoje eu tô vivendo a melhor relação da minha vida, eu achava de verdade que eu estava me separando e hoje eu tô caminhando na direção do meu propósito de vida, tá sendo tão incrível, tão mágico, eu agradeço você, Bete, abençoada. Você percebe o que que mudou na Carla, na vida da Carla, que tava prestes a se separar, o que é que mudou? Quem que fez o curso a fórmula do amor? Foi o marido dela? Foi o parceiro dela? Não foi ela. Ela mudou o jeito de olhar, essa é uma forma poderosa de você criar uma nova realidade. Quando você muda a tua forma de ver o outro, você muda o outro pela tua mudança, você trazendo à tona o potencial de amar que você tem, você muda você e naturalmente pelas teias energéticas você muda o outro, o outro é teu espelho mágico, ele deixa de espelhar coisas que você não tava gostando, ele deixa de fazer coisas que estavam te espetando, te afrontando, porque aquelas afrontas eram justamente pra te forçar a mudar, você tá aqui no processo evolutivo pra lembrar disso, pra lembrar deusinho, deusinho que você é. E muitas vezes quando você tá na zona de conforto, a vida te coloca pessoas, situações pra te lembrar e fazer você sair dessa zona de conforto e ir pra ação e gerar as mudanças, trazer teu potencial, deusinha, teu ser divino, aí a tua essência divina à tona. Olha que legal isso aqui também, que eu achei muito legal que a B escreveu pra mim, Bete, que curso maravilhoso é esse, meu Deus, eu tô no segundo módulo e a meditação que é guiada por você foi uma experiência extraordinária, me rendeu doze horas de febre e desprendimento de muitas memórias, eu tenho certeza que esse desbloqueio acontecerá em muitas áreas da minha vida, porque o sentimento, o meu sentimento no dia seguinte era de leveza. Gente, isso não é incrível? É fantástico, né? E a Renata, Bete, eu fiz o teu workshop, a Fórmula do Amor ano passado e aconteceu uma coisa maravilhosa, agora eu tô fazendo o teu curso Ima do Dinheiro, né? Você é abençoada, eu encontrei uma pessoa incrível, tô vivendo um relacionamento maravilhoso. Isso aqui foi a Renata, gente. Eu acho incrível isso, né? Porque as mudanças acontecem de dentro pra fora, é sempre de dentro pra fora, você não tem o poder de mudar o outro, mas a tua mudança muda o teu mundo à tua volta, muda inclusive o outro. E a Mari Leibet, eu fiz o teu curso sua Fórmula do Amor. O meu casamento que tava quase falido, ficou leve, ficou lindo, eu criei coragem, disse pra ele o quanto eu o amo e o quanto ele é importante pra mim, sem medo, meu medo, o medo desapareceu, antes eu tinha medo de falar, gente, o medo, medo, medo é desconexão do amor, né? Pra que ter medo? Medo é só memória, é memória lá, mente mentindo pra você, né? Foi tão mágico, a nossa vida mudou da água pro vinho, depois de trinta anos de casados, a gente resgatou um grande amor. Isso é incrível, e a mudança acontece a partir de você. Então amanhã, dia dos namorados, cria um dia muito especial, você tá sozinha, você tá sozinho, não importa, entra na sintonia do amor, amanhã é um dia que acontece, né? Uma grande egrégora, muita gente voltada, né? Pro amor, então a força do amor pairando no ar, a frequência, a vibração do amor é muito intensa, aproveita essa vibração, se conecta com o amor, se conecta, você que tá sozinho, comemora o dia dos namorados, mesmo sozinha, pega todo mundo aí na tua casa, faz um evento especial, bota bexiga vermelha, sei lá, rosas vermelhas, flores vermelhas, inventa, inventa, faz um jantar diferente, bota todo mundo na mesa, celebra o amor, celebra o amor, e tem uma dica muito poderosa, uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica do eu te amo exatamente como você é, você já ouviu essa frase de alguém? Eu te amo exatamente como você é, você se ama, exatamente como você é, então, eu sugiro que você, hoje, hoje, pode ser hoje, acabou de assistir esse vídeo, pega o teu japa mala, vai pra um cantinho, né, onde você não vai ser incomodado, incomodado, por ninguém, se conecta com você, com você primeiro, com você, né, e fala, qual o teu nome, qual o teu nome, Fernanda, então, você vai falar, Fernanda, abençoada, eu te amo, exatamente como você é, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, Fernanda, abençoada, eu te amo, exatamente como você é, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, vai repetindo essas palavras, por 108 vezes, pra curar em você, tudo que está impedindo você, de viver um grande amor, tudo que está impedindo você, de se conectar, através das teias energéticas, com o teu grande amor, que existe, ele já existe, ele só não chegou ainda na tua vida, mas ele existe, e essa conexão mágica, vai acontecer, a partir dessa cura, que você vai realizar em você, essa harmonização, com o teu marido, com a tua mulher, vai acontecer, a partir da cura, que acontece em você, e você pode ainda, se você já tem alguém, na tua vida, se está casado, se namora, o relacionamento não vai, não está legal, ou mesmo que esteja legal, faz a prática, para ele ou para ela, para ele, faz para ele, como que ele chama, como que chama teu marido, teu namorado, Roberto, então você vai fazer assim, Roberto, abençoado, eu te amo, exatamente como você é, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, Roberto, abençoado, eu te amo, exatamente como você é, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, faz a 108 vezes, faz para tua namorada, faz para tua mulher, a 108 vezes, faça, a hora que você acabar a prática, você vai sentir, uma mudança dentro de você, você vai conseguir limpar, de tal forma, as memórias, o lixo interno, que te faz enxergar, só, o que não é legal, no outro, que não te permite ver, tudo que o outro tem de lindo, tem de bom, as qualidades, porque ele tem, ele tem muitas qualidades, ela, tem muitas qualidades, mas você não vê, você vai limpar, e conforme você vai limpando isso em você, você vai se libertando de tal forma, você vai passando a olhar o outro com amor de verdade, você vai passando a amar de verdade o outro, do jeito que ele é, entendendo que não adianta você espremer a laranja e querer que saia suco de maracujá, que o outro está te dando o que ele tem, e está tudo certo, você entende, você aceita, você respeita, você ama do jeito que ele é, reconhecendo que ele está fazendo o melhor que ele pode com aquilo que ele tem, você entende? Quando você muda o teu olhar, você muda, quando você passa a olhar com amor, você muda o outro, você muda a realidade, você muda o teu relacionamento, vamos combinar de você fazer essa prática? Faz hoje, você vai ver que amanhã vai ser um dia incrível, e amanhã, cria uma experiência legal, amanhã, gente, eu vou fazer um, vou fazer aqui, a celebração aqui em casa, eu vou até mostrar para você, vou fazer uns videozinhos, vou compartilhar nos stories lá no meu Instagram, amanhã, te convido a ir lá dar uma olhada, vou preparar uma mesa bem legal, vou preparar aqui, até comprei uma, comprei um, uns quadradinhos de madeira, né, os módulos de madeira com a frase amor, com a palavra amor que eu vou colocar, eu vou fazer uma decoração bem legal aqui, para entrar em sintonia com o amor, né, porque é isso, você tem que entrar na sintonia, quando você vibra, você entra na sintonia, você atrai aquilo que você está vibrando, então você atrai o amor do outro, e você atrai o amor do outro, que está pertinho de você, que está na mesma casa que você, ou que está a poucos metros de você, ou você atrai o amor do outro, que você nem conhece ainda, né, fisicamente, mas você se conecta, e você se torna um imã, do amor verdadeiro, né, então é muito legal, tudo acontece através de você, e se, você quer aprender muito mais, e quer aproveitar, né, o conteúdo incrível e transformador do meu curso, a forma do amor, lembra que até domingo agora, dia 14, você pode fazer, você pode ser meu aluno, minha aluna, por apenas 12 parcelinhas, de 14 reais e 81 centavos, é o meu presente, para você, né, que está aí, num conflito interno, né, meu Deus do céu, o que que eu faço com meu marido, o que que eu faço com a minha mulher, é casa ou separa, casa ou separa, não separa não, dá uma chance para você, de repente você pode jogar fora, uma oportunidade incrível, de viver, um relacionamento amoroso, né, feliz, abençoado, saudável, pleno, né, verdadeiro, intenso, você pode renovar tudo, renova, as memórias aí, limpa o teu lixo interno, e se abre para viver esse grande amor, vai lá no meu site, betrusso.com.br, betrusso.com.br, e clica lá, fórmula do amor, tá bom, você vai poder fazer esse curso incrível, por apenas, 12 parcelinhas, de 14 reais, e 81 centavos, e a minha forma, é o jeito que eu encontrei, de contribuir, com você, de ajudar você, né, a mudar a tua vida amorosa, porque, quando você está feliz no amor, é incrível, né, parece que todas as outras áreas da vida, flui melhor, né, então, vai lá, aproveita essa oportunidade, se dá esse presente, faz esse carinho, por você, tá bom, é um gesto de amor, por você, tá, um beijo, eu amo você, e até sempre. Tchau, Vamos lá.